Música Não sei por que você se foi Qualquer saudades eu senti E desistezas vão viver Aquele efeito Não pude dar você matou E minha vida viveu Ou pela minha história Se eu tenho medo do futuro A sorrir E minha porta bate E eu Eu gostava tanto de você 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 Eu toco os dessa sombra Em sonhos vejo esse passado Qualquer coisa no meu quarto ainda está O meu detalhe quero ver Pra não lembrar Pensei até que me muda Lula qualquer que não exista O pensamento em você Eu gostava tanto de 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 você Eu vou cruz dessa sombra Isso eu vejo de passado E na parede do teu quarto ainda está O teu retorno quero mesmo lembrar Pensei até em me mudar Nunca qualquer que não insisto Pensa-me, tô bem com você E eu paro pra pensar Gostava tanto de você Paro pra samba Gostava tanto de você Paro pra samba Gostava tanto de você Paro pra samba Gostava tanto de você Beleza! Tchim! Tchim! Vai o PJ Santa Tóquio! Beleza! É isso aí! Obrigado! A nossa próxima lição é pros amigos, amigas do seu lado, quem estiver, amigo, amiga, os amigos, amigas que estão no céu, bem? Beleza? É tudo pra vocês! Vamos lá! Opa! 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 Beleza! Obrigado! Valeu, amizade!